Então passa aí, Tato. Agora fosqueou pra mim passar com uma mão só. Fosqueou! Gíria de gaúcho, rapaziada. Caralho, o bagulho tem que ser no... Olha eu subindo com uma mão. Tentando filmar vocês. O anão escalador. Meu Deus da putagem, vocês são um filho da puta. Chega aí com a câmera. Tô tentando. Eu te filmo. Puxa ainda, meu irmão. Tá filmando já. Ai, caralho. X, eu caí, irmão. Tá na filmagem. Pera aí. Vai lá. Visor. Irado. Olha o visor. Não tem preço. Não tem preço, não tem preço.